Apesar que o time está completo, então eu vou entrar nos 12 minutos. Ando até para eu gravar o meu time. Ah, mas se alguém olhou só o Mark Clark? É, vou gravar de novo. Senão a pessoa vai achar ruim. O que foi aí? Cair sozinho. Tento dar uma corretinha. Ah, mas até... Ah, tá. Pensei que iria atravessar o cara, que nem um fantasma. Ah, mas até... Pensei que iria! vai ser verde, verde e branco tão louco mano, nossa, deve ter entrado né vamos gravar mais um gol o time parou mas deixou pra outro par ao menos gravei um gol ali Obrigado.